E aí, mano? Tá suave? Hã? A porra é a broca do meu tabaco, que tá suave. Ah, porra. Tô estressado, hein? Ah, porque tu tá lá perguntando, fazendo pergunta, idiota? Poxa, tô falando com a senhora, vai me dar as costas? Ah, falando que a senhora é caceta, porra, mas tu já deu graças, graças. Poxa. Aí, eu ia trazer o pão da senhora, acabei esquecendo, tá fazendo a ignorância comigo. Porra é só que eu ia trazer o meu pão. Porra que esse estresse? Hã? Boa noite. Boa noite, uma caceta, uma sua. Ignorância essa, porra é isso? Resolve o que isso aí? Vai resolver o que? As ignorâncias? A gente não leva nada na ignorância, mano. Vai resolver uma tapada que eu vou dar no pé do seu ouvido. É isso que vai resolver, pronto. Mas é lindo, velho. Ah, meu credo. Espetacular. Você tá me filmando, hein, idiota? Filma a boca do tabaco, gente. Vai, idiota. Presta o Zé Ruela. Eu sou o quê? Fica me filmando, não, porra. Eu sou o quê? Minha, mãe, eu sou autoridade. Eu sou autoridade, você fica me filmando pra quê? Pra quê? Eu sou autoridade. É, agora? Fica a boa altura, a broca do meu coberto. O que? Ah, meu negócio fica me filmando, tá com o pé do meu ouvido, que eu vou alejar a sua cara, a sua pele. Viu? Eu já sou de maior já, vão todos de maior já. É, de maior? Ah, de maior vai ser um tapa que eu vou dar na sua broca do seu ouvido. É, é assim as coisas agora? Claro que é assim. Desculpa. Você quer ver que é assim? Você quer ver que é assim? Desculpa. Você quer ver que é assim? Desculpa, uma caceta. Ah, pra que é assim, ignorância? Ah, essa porra passa tudo, ela é pra minha... A senhora tá mandando me procurar o quê? É procurar mulher, pai. Vai, procurar mulher que tá solteira, que não tem ninguém. Sim. Vai procurar alguém pra cuidar de tu? Ah, porra, ela tá mandando até a chivada, que grana. Oxi. Oxi. Sim, eu não quero. Lá vai pros pano de bunda, porra. Oxi, eu não quero. Ah, eu não quero, eu não quero. Oxi. Olha a mulher não, que o seu negócio é da fusquete. Esqueci desse detalhe. Manha, eu agora só quero namorar no dia dos namorados. Pra gente trocar. É, pra ganhar presente, né? E trocar presente. Dar presente, ela me dá presente. Quando passou a... O presente que você vai dar é a cabeça do seu... Olha. Quando acabar, quando acabar, quando bater meia-noite, ela vai pro lado dela, eu vou pro meu. Eu fico solteiro de novo. Não é não? Pelo certo, porque eu sou cavalo dojo. Eu sou onda maluca. Eu sou desassombrado. Eu sou... Eu sou ondador. Eu sou ondador. É o que, mãe? Eu já falei pra senhora o que? Rapaz, para de me filmar. Vai procurar mulher. Vai procurar namorada, rapaz. Pra que namorada, mãe? Procurar uma carninha migeda pra tu bater na cara do bicho, desgrama. Procurar uma carninha migeda pra eu bater na cara do bicho? É, sim. A gente fica me filmando parecendo um Zé Ruela. Eu sou o quê? Um arruelado. Eu sou arruelado? Você é. Eu sou onda doida, amor. Você é onda doida. Fica me filmando parecendo um... Olha. E pra que, mulher? Pra ficar querendo me prender? Não. Vai não. Alguém que você tá sozinho pra bater na cara do bicho. Ah, sim. Nunca der que não tem. Não acho. Ninguém quer. Oxe. Eu não fico me dando mole, não. Eu já falei já. Boa noite. Eu já me jurei. Esses meses eu vou me sair. Vá com o vento e as pregas do seu cu pra dentro, vá. Se pique que eu não tô me chamando aqui. Ignorante. Ignorante é uma porra. Vamos, mas vamos me sair, vamos. Vamos me sair, então. Tá certo? Vamos me sair, vamos. Porra, rapaz. Vai-te embora. Vai, rapaz. Vai. Deus te acompanha. Deus te abençoe. Só fica me filmando. Vá com o vento e as pregas do teu cu pra dentro, desgrama. Eu só vivo de mulher? Ah, você só vive de mulher. Pra quê? Você tá me mandando arrumar mulher, então. Tá me estressando. E pra quê? Pra quê ficar me mandando arrumar mulher? Pra você procurar mulher. Pra mulher cuidar de você. Cuidar de mim? Que tem que cuidar de minha senhora, rapaz. Eu não, meu filho. Eu já tenho a quem cuidar. É. Eu quero cuidar de você. Tá bom. Tá bom. Beleza, mãe? Eu já cuido, já cuido, já cuido. Tá de boa, então. Tá de boa. Aí eu vou procurar uma mulher pra me cuidar. Aí eu vou cuidar de alguém. Pronto, eu vou procurar uma mulher pra me cuidar, né? É. Tá certo. Eu também, já vou procurar. Boa noite, meu. Fica com Deus. Amém? Amém? Então, eu vou procurar uma mulher pra me cuidar. E aí, eu vou procurar uma mulher pra me cuidar. Obrigado.